Vamos falar de um simpósio que acontece lá em Campo Grande e é promovido pela Justiça Militar. Vamos ao vivo para os estúdios da CBN Campo Grande com ele, o repórter Gerson Vassoff. Muito bom dia, meu amigo. Vamos falar aí desse simpósio que já está acontecendo aí em Campo Grande. Bom dia para vocês, para todos aí em Três Lagoas. Vamos falar assim, eu estive nesta manhã lá no Bioparque Pantanal, aqui em Campo Grande, para acompanhar então esse simpósio que está sendo realizado pela Justiça Militar da União, aqui na capital, nos dias 15, 16 e 17 de novembro. Então vai de hoje até a sexta-feira aqui em Campo Grande. Esse simpósio é feito para falar sobre o assédio e a discriminação de gênero, raça e religião nas relações de trabalho. O evento conta com a presença do ministro-presidente do Superior Tribunal Militar, o tenente Brigadeiro Duar Francisco José L. Perente Cabelo, que esteve aqui na CBN, inclusive, ontem, dando entrevista sobre esse evento. Também conta com a participação de outros ministros do Supremo Tribunal Militar e também autoridades locais. Por lá, eu conversei com o coordenador científico do evento, que é o juiz federal da Justiça Militar, aqui em Campo Grande, da Auditoria Militar aqui da capital, doutor Jorge Luiz de Oliveira da Silva. E ele me disse, então, na entrevista, que o evento foi pensado para ser realizado em Mato Grosso do Sul, no auditório do Bioparque Pantanal, justamente para sair dos locais comuns onde tem essas conversas. Então o evento conta ainda com mesas redondas, bate-papos, palestras, performances teatrais e também apresentações de música. Nas palavras dele, é importante discutir o tema para aumentar cada vez mais a saúde no ambiente de trabalho. E quem abriu o simpósio, a primeira a falar, então, sobre o assédio e a discriminação nas relações de trabalho em questões de gênero, raça e liberdade religiosa, sobretudo na segurança pública, na força militar, foi a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, a doutora Jaqueguaga. Então ela conversou comigo por lá, Jaqueguara, desculpe, Jaqueguara Dantas da Silva, que é o nome dela. Então a desembargadora me disse que as pessoas mais afetadas por ambientes tóxicos de trabalho são as mulheres, negros, pessoas com deficiência, a comunidade LGBTQIA+, mas principalmente as mulheres, segundo ela, são as que mais sofrem assédio nos ambientes de trabalho. Ela disse que Mato Grosso do Sul está em um bom caminho, mas sempre se deve melhorar e um evento como esse, então, é primordial para que essa melhora, para que a saúde do ambiente de trabalho melhore cada vez mais, não só aqui em Mato Grosso do Sul, mas também em todo o Brasil. Por mais que esse evento esteja sendo realizado aqui em Mato Grosso do Sul, autoridades de diversas partes do país estão participando também para levar esse conhecimento cada vez mais à frente, promover, então, a saúde no ambiente de trabalho, Isabel. Tá certo. Gerson, obrigado aí pela sua participação. Uma ótima tarde de trabalho aí neste feriadão aí junto para você e para toda a equipe da CBN. Pode deixar. Bom feriado para vocês aí também. Até amanhã.